Olá pessoal, eu sou Angra Soares e para não perder o costume, eu sou a repórter desse vídeo. Bom meus amigos, tem muita gente me perguntando como é que estão os envolvidos nessa discussão aí, que graças a Deus não terminou em porrada, não teve nenhum ferimento, ninguém se machucou, foram apenas agressões verbais. E aí investigação vai, investigação vem, com a ajuda da querida Rosana Amanda, eu consegui o telefone do seu Roque, que é esse senhor mais tranquilo. Então, consegui o número dele e vou ligar agora para ele aqui com o meu J2 Prime, vamos lá ver se ele nos atende, ver como é que ele está hoje e também ver se ele topa gravar um vídeo com a gente aqui para o meu canal, vamos ver? Estou nervosa Está chamando Alô? Oi, seu Roque? Oi, seu Roque? É o seu Roque que está falando? Oi, seu Roque, aqui é a Angra, eu sou repórter, inclusive eu sou repórter que me entrevistou, tudo bem com o senhor? Você sabe aquele vídeo que o senhor está famoso? Ah, lá, lá em 2011? Isso, aquele vídeo lá que o senhor ficou famoso, lá junto com o seu Chiquinho? Isso, lá em 2011, então eu sou a repórter que me entrevistou naquele dia, está tudo bem? Angra Angra? Angra Soares Seu Roque, eu quero saber se o senhor aceita eu ir na sua casa, a gente conversar um pouquinho e gravar um vídeo para mostrar para o pessoal como é que o senhor está hoje Se o senhor já fez as pazes com o seu Chiquinho? Ah, está aqui a medir, pera Vocês fizeram as pazes logo no mesmo dia? Já está tudo bem, né? Mas o senhor aceita gravar com a gente? Não é para a TV não, é só para o meu canal no YouTube Eu sei, mas é que o pessoal de casa quer saber como é que estão vocês hoje, se está tudo bem, como é que está a sua situação O senhor aceita gravar comigo, para o meu canal? Uma gravação bem tranquila, bem leve Vamos marcar? Você falou com ele, Rafa Oi? Você falou com ele? Ainda não, estou falando primeiro com o senhor O senhor topa? Depois eu ligue direitinho para o senhor, a gente combina um horário e um dia Tá bom, tá bom Tá bom? Obrigada, seu Roque, obrigada, viu? Depois eu ligue para o senhor, valeu Tchau Gente, consegui falar com o senhor Roque, viu? Um dos vizinhos da briga do Arreia E ele topou conversar com a gente Não perca aí o próximo vídeo, porque promete Já se inscreve no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like E compartilhe Tchau, tchau, até a próxima